Aê, uma rapaziada pelo Inglaterra! Eu quero saber qual o meu lucro feito hoje! Aô, vocês daí percebem que vocês das coisas! Eu quero saber o que vocês estão fazendo, mas eu tenho que ser tratado! Eu quero saber o que vocês estão fazendo! Eu quero saber o que vocês estão fazendo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hard one. Não é o meu problema. Eu chego, eu chego de goza. Eu chego bem o mesmo. Eu chego, eu chego. 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 Eu quego. Eu chego.